Quem é que ao seu lado faz estrapulia E arranca do seu rosto sempre um sorriso Madrugada na cama se o lençol esfria O calor dos seus abraços é tudo o que eu preciso Quem é que ao seu lado faz de tudo um pouco Às vezes sem perceber parece um louco Se faz de gato e sapato e não tá nem aí O objetivo é ver você sorrir Esqueça que sou seu amigo Se põe por favor em meu lugar Não é fácil conviver contigo Te amando sem poder te amar Vem me amar Quem é que ao seu lado faz estrapulia E arranca do seu rosto sempre um sorriso Madrugada na cama se o lençol esfria O calor dos seus abraços é tudo o que eu preciso Quem é que ao seu lado faz de tudo um pouco Às vezes sem perceber parece um louco Se faz de gato e sapato e não tá nem aí O objetivo é ver você sorrir Esqueça que sou seu amigo Se põe por favor em meu lugar Não é fácil conviver contigo Te amando sem poder te amar Vem me amar Esqueça que sou seu amigo Se põe por favor em meu lugar Não é fácil conviver contigo Te amando sem poder te amar Vem me amar O primeiro Ainda é fácil conviver contigo Te amando sem poder te amar Obrigado.